meu Deus olha o que que tem isso não vai dar bom Jaqueline oi querida tudo bem com você oi neném como vocês estão aí, domingão de sol aqui em São Paulo pouco trânsito só que não, olha só lembrando vocês que ainda tá tendo sorteio lá no meu feed então vão lá, sigam as regras porque afinal vale um iPhone 7 plus e 200 reais em compra em cada loja que está participando do sorteio então vão lá, deixa de preguiça, viu meu Deus amores pra você que ainda não tem aonde passar o Réveillon galera de Ondônia, Cacoal Salva Park esse ano vai receber Lucas Louco, dia 31 na virada do ano um showzaço esse dia estava tendo promoção, eu espero que vocês tenham aproveitado e comprado, adquirido seu ingresso e se você ainda não comprou, vou deixar o Instagram aqui entram lá, comprem, não deixem pra última hora gente porque é o melhor Réveillon de... eu estou usando a tacadista de semi-joias gente, eu sou apaixonada por esses acessórios pra vocês, sobre o sorteio, valem 200 reais em compras nessa loja maravilhosa vim almoçar hoje aqui no Bravo, estaria esse lugar que eu amo e eu vou mostrar pra vocês a minha entradinha de hoje olha só, um carpaccio que eu adoro focadíssima na dieta, querida todo mundo fitness por aqui, tá? todo mundo fitness estou em casa esperando Fernando maninho e cunhado e olha só já de cintinha eu vim dar uma dica pra vocês que lá no site Linda Rosa Vermelha tá tendo promoção em cintas lá no site vou deixar o link aqui é só deslizar o dedinho na tela viu meus amores R$ 49,90 incluindo frete grátis pra todo o Brasil então aproveite eu vou dormir com a minha já sim hoje estou aqui em casa esperando os meninos, né? ó, campainha chegou a pizza, hein? vamos ver oi meu Deus que entrega não, a Tomanique tá de parabéns, hein? que que é isso, papai? aproveitando que eu não vou deixar ninguém comer ninguém vai comer agora não porque eu vou mostrar pra vocês as pizzas, gente que tá uma delícia foca na pizza, viu? não no entregador olha pra isso meu Deus Senhor olha essa outra amanhã a gente resolve na esteira, né, meu amor? porque eu não vou perder de comer essas delícias se não bastasse, meu amor essa pizza maravilhosa de sal olha isso daqui olha esta outra galera de São Paulo não perde tempo já ligue peça sua agora o que eu mais amei nessa pizza foi o recheio porque realmente, meus amores eles não economizam que delícia tá aprendendo a montar as letras os desenhinhos em luz de vela, é? que isso? que chique ai, essa bela lacra, viu? que isso? é seu novo lampião? é é? é meu ele é meu e ele é raro você gostou? ele é raro é raro? que chique aprendendo a ler, ó ele é meu e é raro ele é raro que ja ele é raro ele é raro e ele é raro ele é raro o que ele é raro Obrigado.